Música Devido a grande procura por cursos profissionalizantes, o mercado está sempre aquecido. E segundo o SEBRAE, isso acontece porque as vagas de trabalho que mais abrem são de cargos técnicos. E foi nesse setor que a empresária Maria resolveu investir. Teve um determinado momento na minha vida que eu recebi um sinal. Eu tinha vontade de empreender e dentro desse meu sonho surgiu a escola, o curso profissionalizante. Então é um mercado que me atraiu por lidar com pessoas e poder ajudar as pessoas. A empresária precisou fazer um plano de negócio. Ela queria entender o mercado e não correr riscos. E as escolhas pelos cursos foram fundamentais para o sucesso da empresa. Para manter uma escola no poste, nós temos que inovar e temos que ter diversos cursos na área da tecnologia. Hoje, por exemplo, o conserto de celular. Quem não tem o celular? A área de pets, que é uma área que cresceu muito. Então vem o auxiliar médico veterinário, banho e tosa. Temos o elétrica, inglês. Então tem o diverso. Você tem que sempre inovar e buscar atender a necessidade do mercado. O público-alvo deste tipo de negócio geralmente são os jovens e adultos que buscam qualificação, visando sempre uma oportunidade no mercado de trabalho. E as atividades vão de acordo com a demanda. O setor tecnológico, por exemplo, é um dos que mais apresenta procura. E com o crescimento nas vendas de aparelhos de celulares, outro setor também vem ganhando força. São as escolas profissionalizantes que ensinam os alunos a consertarem os aparelhos. Esta escola, por exemplo, possui uma capacidade de formar mais de 500 alunos por mês. O mercado é bem amplo, eu tenho uma quantidade boa, eu atendo a família. Então o filho vem para fazer o curso de inglês, de informática, o pai pode fazer o curso de elétrica, a mãe pode fazer administração de empresa, pode fazer conserto de celular. Então atendo a família toda, desde a criança alfabetizada até a terceira idade. Então pai, mãe, filhos, avós. E para manter o crescimento, a empresária ainda afirma que é necessário trazer novos cursos, oferecer professores qualificados e entender a real necessidade de cada aluno. O mercado ele te pede, ele te estimula. Então, novas profissões eu tenho que investir em novos cursos. E hoje o mercado ele é muito amplo. Então você fica ali dentro dessa chamada, dentro dessa necessidade de atendimento ao mercado, acrescenta sempre grande. Envolvendo a tecnologia, envolvendo a área pet, não tem como estar errado. A empresária Maria acredita que a sua missão vai além de empreender e alcançar o sucesso. A sua realização está na oportunidade que ela oferece para que essas pessoas se desenvolvam na vida pessoal e profissional. Quando eles vão para o mercado de trabalho, que eles voltam aqui, ou os pais vêm até aqui e falam, eu estou feliz, eu estou realizado. Depois que eu fiz um curso, a minha vida mudou. Então, para mim, isso não é dinheiro e não é recurso no mundo que paga. A satisfação maior é poder ver a realização das pessoas que um dia fizeram parte da nossa história e que continuam, continuam fazendo parte. Então, para mim, a realização maior é ver o sonho deles se realizando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho